Música Fecha esse queixo Fecha esse queixo Fecha esse queixo Fecha esse queixo Vá pra mim Guarda, guarda agora Fecha esse ovo Fecha esse ovo Descubil, desculpe Não vou de novo Vai lá, vai, vai Pesa a lei, Murilo Vá prazer em nome de nome Vão prazo, Fabrício, vão prazo Tira o braço Não vamos dar esse braço nele Tira o braço Vamos sair desse braço Vamos sair desse braço Vamos sair desse braço Fecha esse braço Fecha esse queixo Joga ele pra sua parte Fecha 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 Trecha Fecha 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 Vai batendo, vai batendo Fecha Fecha Fechou 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 Fabrício Fecha! 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 Vamos fechar! Fecha! Se ele girar, gira junto! Fecha! Fecha! Gira! 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 Vai! 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 Vai aí, Fabrício! De novo! E um vencedor, com finalização, todo é todo mundo! Obrigado, senhor! Tchau! 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 Tchau!